Vou mostrar pra você um produto que vai te deixar super sensual. E você maridão ou então namorado que tá assistindo o Shop Tour sozinho, uma ótima opção pra presentear a sua cara metade. Tô aqui junto com a Marisa Lapido, tudo bom? Tudo bem. Peças em lingerie, gente, 100% seda. Dá uma olhada aqui, ó, conjuntinho. Esse aqui é o calesson com... Camisete. O camisete, né? Olha que detalhe aqui no short, gente. A renda, 100% algodão, é uma confecção artesanal. Quanto vai tá custando esse conjunto? 68. 68 mil nessas duas cores, né? Nessas duas cores. Agora, Marisa, o que é aqui? Um pijama? Um pijama. Um pijaminha, dá uma olhada, ó. Também com o bolso, com a aplicação em renda, o botãozinho forrado. Olha que costura, gente. Por quanto vai tá? 99. 99 mil cruzeiros. Aceita, cartão de crédito. Você, lojista, né? Tem condição especial de pagamento. Tem condição especial de pagamento. Quem vai ser a falar? E entregamos... Entrega pra todo o Brasil. Todo o Brasil. Entrega pra você de todo o Brasil, lojista. Atenção, Marisa Lapido tá em promoção a semana inteira, plantou o telefone pra você discar a partir de já, tá bom? 0122 é o código, 323010. Ligue já, inclusive amanhã, domingo também. É isso? Marisa Lapido.